Oi amiga linda, tudo bom? Deixa eu te dizer, eu tô aqui, tô eu e a Lurdiana, a Lurdiana é minha professora de dança do ventre e nós estamos sentadas na frente do estúdio de dança, que ele ainda não abriu e eu acho que talvez ele não abra, né amiga? Vamos esperar. É, vamos esperar. Mas daí eu tava conversando com a Lurdiana e a gente resolveu gravar esse vídeo que é pra aproveitar pra dar uma dica que pode vir a melhorar muito a sua vida. Principalmente naquilo que é referente à melhoria do seu poder feminino, da sua capacidade de sedução e consequentemente do seu desenvolvimento corporal, das suas expressões corporais. Por que eu tô falando nisso? Porque eu, Lurdiana, que a gente tava conversando, o quanto é importante as mulheres trabalharem essa expressão, né amiga? Essa questão do movimento. Pense em todas aquelas mulheres que me procuram porque elas querem muitas vezes se transformar em uma mulher mais sedutora, por exemplo. Amiga, um ponto é importantíssimo pra toda mulher que quer ser poderosa e sedutora é ela ter essa expressão, tanto a expressão, né, corporal quanto a facial, quanto a movimentação do corpo. Se vocês analisarem os meus vídeos, inclusive esse, você vai perceber que praticamente quando eu falo, não é só eu que falo, é o corpo todo que tá falando. São principalmente as mãos, é a expressão facial, é o ombro que se mexe. Quando eu tô caminhando, num caminho duro, né amiga? Não. Mas isso é o que? Eu nasci com essa característica? Não. Não, não nasci. Conforme eu já disse pra vocês, eu era uma pessoa muito tímida, uma pessoa muito travada, né, quando eu era pequenininha, mas eu fui me modelando ao longo dos anos e investindo em mim pra me transformar. E aí vem o que? A dança, a necessidade de se dançar, de se aprender isso, pra que o seu corpo se torne um corpo mais flexível, mais dentro de um balanço, um corpo mais solto. Pensa só naquelas mulheres que elas querem ter um andar, por exemplo, mais sensual. E a mulher é totalmente dura e travada. É difícil, é muito difícil. Mas, por exemplo, a dança do ventre, né, porque a Lurdiana, ela é minha professora de dança do ventre, ela ajuda muito isso. E como é que são as tuas alunas, amiga? Elas sempre chegam sabendo? Como é que é? Então, a maioria das alunas, né, tipo, elas não chegam sabendo nada, mas elas acham que precisa saber alguma coisa pra poder fazer aula. Ah, eu tô muito dura, eu não sirvo pra dançar. Eu falei, não, isso aí tu vai adquirir com as aulas, porque a gente trabalha bastante a questão do alongamento, né, pra aliviar as tensões e até aumentar um pouco, né, essas limitações que, tipo, né, diminuir as limitações, né, que cada uma tem quanto à flexibilidade, que isso ajuda bem. E também a questão de consciência corporal, de ajudar a conhecer teu corpo, saber, tipo, como que é o teu corpo, o que que tu pode se expressar com ele e de que forma tu se expressa, né, com as mãos, com o quadril, com os desenhos. Então, elas acham que precisa saber alguma coisa. Na verdade, isso tu vai adquirindo com o tempo, né, isso vai desbloqueando muita coisa também, né, esse trabalho. Porque o que que acontece, ó, por exemplo, na aula que a gente tá fazendo na parte da noite, tem mulheres que começaram agora, quantos anos tem aquelas duas? 40, 50 anos, eu acho que elas têm. Sim, eu tenho alunas com 50, com 40, com 30, tem minhas que começam mais novas, né. Isso. E assim, tipo, as mais novas, elas têm mais facilidade, porque ainda o corpo ainda tem uma graciosidade. Então, e eu acho legal que daí elas não vão perdendo isso com o passar do tempo. Daí, né, tipo, as meninas um pouco mais velhas, elas já têm uma certa rigidez, assim. Então, é isso que eu procuro trabalhar, né, tipo, pra ela ter essa flexibilidade, aliviar a tensão de ombro, às vezes fica muito, né, alongar mais essa questão da postura. Claro. Porque tudo isso, amiga, isso te dá também uma postura de pessoa mais poderosa. Mais segura, né? Mais segura de si. É lógico que existe a questão comportamental, psicológica, que você tem que ser. Mas junto com esse ser interno, você também tem que passar e refletir essa imagem. Por exemplo, o que que acontece quando você vai conversar com um homem, tá? Muita mulher, ela simplesmente, ela não se mexe. Ela tá tensa, ela tá rígida, ela só fala com a boca, com ele assim. Isso não é uma imagem poderosa. Uma imagem poderosa é sempre uma imagem onde você se expressa usando movimentações, entendeu? Porque o que que o inconsciente de qualquer pessoa traduz? Uma pessoa que está falando e que está se movimentando, que está gesticulando as mãos, que ela tem uma expressão facial, que ela tá representando aquilo que ela está pensando, é vista como uma pessoa que age, que não é uma pessoa passiva e que é sim uma pessoa ativa. Então, isso é lógico, são sinais que o cérebro capta sem pensar de uma forma lógica. Ah, ela tá se mexendo, então ela é uma pessoa... Não, isso são interpretações inconscientes, mas que resultam sim, de forma direta, na maneira como o outro te vê. Então, amiga linda, você precisa sim fazer isso. O que que a gente indica? Aula de teatro, aula de dança. Mas a amiga, a aula de dança é muito bom. E só com essa pequena dica, iniciando, e pelo amor de Deus, não fica pensando, ah, porque vai demorar muito pra mim me desenvolver. Não! Não! O pouco que você já comece, já vai fazer você se soltar mais. Amiga, pensa naquelas mulheres que elas simplesmente querem enlouquecer um homem, que elas já seduziram um homem, elas já estão tendo relacionamento, elas agora vão pra parte sexual. Caramba! Se a mulher não tiver uma boa soltura do corpo dela, como que ela vai se expressar livremente na hora do sexo? É um pouco mais complicado. E é assim, ó, você começa a ter aula de teatro, aula de dança, de expressão corporal, pode ser ioga também, que traz essa consciência, né? E você já começa a acolher os resultados em pouco tempo. Fora que o quê? Você começa a ganhar uma autoestima, entendeu? E você começa a perceber as suas capacidades. E eu vou te dizer uma coisa, amiga linda. Muitas vezes o fator limitante não é o seu corpo, é a sua mente, que muitas vezes acredita de que você não é capaz. Mas a gente acaba provando pra gente mesmo o quanto a gente pode ser capaz no exato momento em que a gente parte pra a ação e começa a ver que sim, nós podemos muito mais do que a gente pensa. Então, essa daí foi a minha dica de sedução e a dica de expressão corporal da minha professora pra vocês e aquele incentivo pra você começar por hoje mesmo essa prática da soltura corporal e pra que você busque uma forma aí de você trabalhar a sua expressão, tá bom? Grande beijo pra vocês! Oi mulherada, deixa eu te falar. Estamos praticamente no final do ensaio, eu já tô morta. Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês, ó. Curte a minha fanpage, tá? A Vanessa de Oliveira Oficial. E curte uma outra fanpage, que é a fanpage da Mulher Magnética. E amiga linda, super importante. Pra você receber dicas que são totalmente exclusivas. dicas, dicas essas que são mais poderosas, que são mais fortes e que eu não posso colocar em redes sociais como o Facebook, porque são conhecimentos que não podem ser de domínio público. Coisas que são pra um seleto grupo de mulheres a qual os homens não podem saber. Então, amiga linda, se você quiser receber vídeos meus com explicações muito detalhadas e com dicas quentíssimas de como você vai fazer pra que um homem se apaixone por você, de como você vai conquistá-lo, então assina a minha newsletter. Porque essa semana, amiga linda, eu vou estar liberando dois vídeos com dicas fantásticas, dicas incríveis, tá? E que você simplesmente vai colocar em prática e vai começar a perceber que os homens vão te olhar de uma maneira diferente. Você vai poder pegar aquela dica, aplicar e passar a ter resultado. Mas é lógico, eu não posso colocar isso numa rede pública, né? Como o Facebook, por exemplo. Por quê? Por quê? Porque eles terão acesso. E aí, amiga linda, você tem que botar essa tática de uma forma em que ele não perceba que você está nos seduzindo através de técnicas. Então, eu vou deixar um link, tá? Vai estar na parte de cima ou vai estar na parte de baixo. Em algum lugar por aqui, eu vou colocar um link dizendo inscreva-se na minha newsletter clicando nesse link. Você apenas vai entrar e na parte cor-de-rosa você já coloca o seu e-mail. E aí, amiga linda, fica aguardando porque vai chegar a minha dica pra você. Só um detalhe, ó. É muito comum que os meus e-mails, aqueles que eu mando pra você, parem na caixa de spam. Então, você vai lá na caixa de spam, tira ele do spam e coloca ele como um remetente confiável seu. Ou arrasta aquele meu e-mail diretamente pra quê? Pra sua caixa de entrada. Porque assim você garante que dos meus próximos e-mails, com as minhas dicas, você sempre vai receber. E se você quiser, amiga linda, você pode entrar na página mulhermagnetica.com.br Ó, de novo, mulhermagnetica.com.br Logo que você entrar, já vai ter um espaço pra você colocar o seu e-mail. Então, amiga linda, ó, um grande beijão aí pra você. E faz a minha dica, coloca a minha dica em prática. Que os seus resultados vão ser fenomenais. E faz a minha dica, coloca 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 a minha d